Olá, eu tenho recebido muitos e-mails de profissionais líderes de suas carreiras que têm perdido o emprego, de empreendedores como o João Pedro, que me escreveu essa semana ainda dizendo Domi, eu estou encerrando minha empresa depois de 15 anos, esses últimos dias eu tive que demitir os últimos 15 colaboradores e eu estou com muito medo. Olá, eu sou Domi Miller e eu quero compartilhar com vocês ao final desse vídeo um convite e um presente. Assim como o João Pedro, eu também já passei por isso e eu sei o medo que ele está sentindo e talvez muitos de vocês, ou talvez com medo de perder o emprego, ou medo de que o seu negócio não vá dar certo. Isso tudo me remete sempre a minha mãe. A minha mãe dizia o seguinte, Domi, quando a gente tem medo, a gente tem que ir à frente, a gente tem que enfrentar, porque esse medo vai te impedir de dar o outro passo. E ela me dava um exemplo, por exemplo, quando tu quer jogar futebol lá, está vendo a turma jogar e tu tem medo de chegar lá e se pedir para jogar, você já tem um não, ela dizia. Então vai até lá, pede para jogar e se eles disserem não, o não tu já tinha, você não perdeu nada e você tem 50% de chance de conseguir um sim indo até lá. Da mesma forma, se eu quisesse conquistar uma garota, ela dizia a mesma coisa, atravessa a rua, vai lá e fala com ela, porque quando tu estiver aqui desse lado da rua, tu tem 100% de chance de receber um não. Agora, se tu atravessar a rua, tem 50% de chance de receber um sim. Quando eu fui buscar o meu primeiro emprego, da mesma forma, eu estava com medo de receber um não. E a minha mãe me empurrou de novo. Eu vou explicar para vocês esse medo que você está sentindo agora, esse medo na carreira, de perder o emprego, de um negócio não estar dando certo e que paralisou o João Pedro no sentido de ele não dar o salto que tinha que ter dado lá atrás. Lá atrás ele tinha que ter atravessado a rua. Porque o João Pedro estava me compartilhando que na realidade ele estava trabalhando com obras públicas e apenas para um cliente há mais de dois anos. Ou seja, ele estava na zona de conforto dele, com medo de conquistar novos clientes, com medo de atravessar a rua e fazer diferente. E o que aconteceu agora? Agora ele está paralisado. Não é assim? E isso tem a ver com o nosso cérebro, tem a ver com como nós funcionamos, como nós fomos adestrados. O nosso cérebro é dividido em duas partes. De um lado, como vocês talvez já tenham me escutado, você tem um elefante muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que tem apenas um cliente e que se esse cliente eu perder, eu perco tudo. Sabe por quê? Porque esse elefante é muito medroso. Ele foi preparado, foi adestrado já lá na pré-história a cuidar da nossa sobrevivência. Não mais que isso. Então sempre que a gente quer sair da zona de conforto para ir além, ele nos põe uma série de medos para que a gente evite a mudança e evite fazer o que precisa ser feito. E isso aconteceu com o João Pedro e eu sei que acontece com você também, porque acontece comigo o tempo todo. Sabe por quê? Porque a ciência já nos provou que mais de 95% do nosso tempo, nós vivemos na mão desse piloto automático. Esse piloto automático, esse elefante que eu estou falando para vocês, o meu tem 7 toneladas, ele é o nosso lado emocional do nosso cérebro. Ele comanda 95% de todas as nossas ações. E o mais grave disso, isso é científico, mais de 80% dessas atitudes dele, desses pensamentos dele são negativos. Então sempre que você quer mudar algo, que você quer promover algo, vai vir uma enxurrada de vozes interiores te dizendo não vai, não vai dar certo, desanima, ele tromba, ele cria acidente, ele vai criando qualquer situação para procrastinar essa mudança. E é disso que eu quero inspirar você para compreender, que nós temos do outro lado do cérebro o condutor desse elefante. E esse condutor, você já percebeu que a condução é muito tênue, já que ele só comanda 5% do nosso dia. Os outros 95% é o elefante pesadão que nos comanda no piloto automático. E esse condutor, ele fica à mercê. E só mesmo na hora, do limite mesmo, é que ele vai tomar a decisão. Por isso, a importância de a gente liderar, de a gente liderar o nosso elefante para poder virar o jogo. O jogo da nossa carreira, o jogo do nosso relacionamento, que talvez também esteja lá, mais ou menos, ou quem sabe, indo pelas tabelas, e eu acabo perdendo o relacionamento por ter medo da mudança. Então, eu quero convidar você para um, como eu disse, um presente, um convite com um presente. No dia 29 do 2, eu vou estar realizando um webinário ao vivo, os 8 passos para você virar o jogo da sua vida. Lá, eu vou compartilhar uma série de ferramentas para você superar esse medo, e ir além, e avançar, e atravessar a rua, e evitar, quem sabe, ainda de tempo, evitar que você feche a sua empresa, ou que você perca o emprego da sua vida, a atividade que você tem hoje. Eu ontem ainda estava recebendo um feedback, eu vou compartilhar com vocês, ele vai estar presente nesse webinário, de um líder de carreira de uma grande empresa, que ontem ainda nos compartilhava, que acabou de receber mais uma unidade, com 30 liderados, para ele comandar, em plena crise. Por quê? Porque ele está sabendo liderar as suas emoções, está sabendo conduzir o seu elefante, e influenciar, e impactar nesta empresa. Então, venham comigo, clique nesse botão que deve ter aqui embaixo do vídeo, ou talvez um link em cima do vídeo, onde vai levar para vocês, para um convite, para você se cadastrar no webinário gratuito, os oito passos para virar o jogo de sua vida. Vem comigo, que no dia 29, eu quero inspirar você para fazer diferente, e virar o jogo, independente do governo, independente do país, independente do que está acontecendo lá fora. É possível sim, eu asseguro a você. E dia 29, eu vou te mostrar. Um forte abraço, e te vejo no próximo vídeo. Se você achar ainda que pode compartilhar com alguém esse vídeo, que vai fazer diferença, vai fazer diferença de pensar em atravessar a rua, e ir atrás do sim, compartilhe, e me ajude a continuar inspirando você a ir além. Forte abraço, obrigado!